Olha só, Gabriel Cavalini tá ao vivo com a gente pra trazer mais informações? Eu faço tudo aqui pelo aplicativo Receita Federal, meu imposto de renda, e aqui diz que o meu aplicativo ainda não tá atualizado, mas o meu é facinho, é rapidinho, porque eu não tenho o número de bens e nem o patrimônio de Gabriel Cavalini, que tem uma equipe de contadores pra garantir a declaração certinha. Gabriel, cuidado hein, o leão vai te pegar. Lucas, uma coisa que você falou que é verdade, realmente você não tem o mesmo número de bens e patrimônio que eu tenho, porque você tem muito mais, pelo menos o dobro, três vezes mais, afinal de contas, você é o apresentador, tá bem claro aí o seu cargo, mas sem enrolar muito, tá? Vamos começar a falar desse assunto, porque o prazo pra fazer a declaração se iniciou hoje, vai até 31 de maio, o pessoal vai ter aí 78 dias pra fazer a declaração, mas nessa época sempre surgem várias dúvidas e pra ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas pro pessoal de casa, eu tô aqui com a Carolina Ibaia, que é contadora, ou seja, entende bem do assunto. Carolina, conta pra gente, uma coisa que chama a atenção é que neste ano a gente tem novas regras, né? Nós temos novas regras, então, começa então pontuando as principais pro pessoal ficar atento na hora de fazer a declaração, não ter risco ali de cair na malha fina, de fazer algum procedimento errado até, talvez. Bom dia pra você. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui, podendo contribuir, né? Então, a gente teve algumas mudanças, principalmente no regime de obrigatoriedade, né? Antigamente, até o ano passado, de 2023, quem recebia até 28.559 estava obrigado. Esse ano é 30.639. Rendimentos isentos e não tributáveis também era obrigado quem declarasse até 40 mil, né? E esse ano, não. Esse ano foi pra 200 mil. Se a soma dos meus bens desse até 300 mil, eu também não estava obrigada a declarar. Esse ano aumentou pra 800 mil, né? Então, a gente teve essas mudanças aí. Tivemos mudanças também na doação, que aumentou o limite pra 7%, né? Então, assim, é importante a gente estar fazendo essas doações. Isso não onera na nossa declaração de imposto de renda, mas a gente pode destinar uma parte, né? A gente tem a opção de destinar uma parte pra uma instituição, ao invés de direcionar tudo pra Receita Federal. E isso é deduzível. Desculpa, isso pode ser selecionado ali na hora de fazer a declaração mesmo? Pode. Pode ser feito de forma incentivada, que eu já faço no decorrer do ano, mas eu também posso estar fazendo ali no momento da declaração de forma direta. Então, por exemplo, se eu tenho um DARF de 100 reais pra pagar, eu vou pagar 93 pra Receita e 7 reais eu vou estar fazendo pra instituição. Ou seja, você paga o mesmo valor, mas você consegue direcionar uma parte desse valor ali justamente pra essa situação. Agora, uma outra coisa também que chama a atenção é a declaração pré-preenchida, né? Pode ser uma aliada, mas tem que ficar atento, é isso? Sim, tem que ficar atento porque as informações são puxadas, sim, né? O contribuinte hoje, ele tem a opção de entrar no ECAC e tá fazendo essa declaração pré-preenchida lá dentro de forma online, mas ele também pode tá baixando o programa e fazendo ela de forma online, né? Ele precisa ter a senha do GOV, nível ouro ou prata, ou certificado digital. Mas tem que ficar muito atento porque as informações não puxam 100%, né? Eu tive casos no ano passado de puxar informações de bens adquiridos que o cliente não tinha adquirido e o cartório ter que retificar dói. Então, assim, tem que ser feita uma análise. Se o contribuinte tem muitas informações, é bom que ele procure uma pessoa especializada pra orientar. Então, tá certo. Olha, outros erros comuns aqui que ela pontuou pra gente, vou só frisar aqui, olha. Valor dos bens nacionais, tá? A ponta que a pessoa tem que ficar atenta. Valor dos bens nacionais, venda de imóveis e imóveis, regime de caixa. Quando a pessoa é MEI, ela tem que ficar atenta, né? É microempreendedor individual. E também fontes pagadoras diversas, seja a pessoa que recebe ali de diversas fontes. Bom, tem muita coisa pra ficar atento. Tem que ficar, então, esperto aí na hora de fazer a declaração. Principalmente se você for como o Lucas Pisa, que tem ali muitos bens divididos, né? Que tem ali uma receita mensal alta, uma renda mensal alta. Aí, atenção redobrada. Tchau. Obrigado.